e boa tarde gente estou aqui na copasa pegando uma viagem d'água aqui analisa aqui precisa ver uma coisa aqui a água que sai na sua torneira da sua casa em divinópolis é a água tratada eu vim aqui pegar tô pegando aqui dela aqui o caminhão pipa entendeu olha atuada bosta para todo lado merda dentro da água para todo lado purinha E aí Aí você vê aqui em Divinópolis Dentro de Divinópolis Você vê os caminhões pegando água Cheio de caminhão-pipo pegando água Você analisa a toada pra vocês verem aqui O povo trabalhando e tal E ninguém vê nada, ninguém fala nada Tranquilo Vou puxar agora O mau cheiro danado Como é que é? Vou tirar o caminhão Ah tá, vou tirar agora, obrigado